Música Foi publicado o edital para inscrições de projetos de extensão universitária para 2015. São convocadas a apresentarem propostas de desenvolvimento de programas e projetos no âmbito da extensão universitária às instituições federais, estaduais e municipais de ensino superior. O Programa de Extensão Universitária do MEC para 2015, Proeste, é um instrumento que abrange programas e projetos de extensão universitária com ênfase na formação dos alunos e na inclusão social nas suas mais diversas dimensões, visando aprofundar ações políticas que venham fortalecer a institucionalização da extensão. Para mais informações, www.mec.gov.br. E o fim de semana chegou e com ele tem a programação, é a nossa Agenda Cultural com o Júnior Caritel. Música Olá, sexta-feira chegou e com ela a nossa Agenda Cultural. A programação do fim de semana está repleta de festas, teatro e boa música. Confira! Na sexta-feira a balada começa com o sertanejo Guto Carvalho. O ponto de encontro é na Laude às 9 horas da noite. 1, 2, 3 testando. Quem procura por teatro na sexta-feira não pode perder o espetáculo que começa às 9 horas da noite e é no palco de arte. O som de Raul Seixas na voz da banda Doutor Pacheco é no Vinil Cultura Bar às 10 da noite. O sábado começa com o espetáculo Biscate é a Mãe com Cristiano Joe. É no Teatro Municipal a partir das 9 da noite. Pop rock com a banda Sete Sons no Beco da Canela. O horário é às 9 da noite e você não pode ficar de fora. Show com a banda Venosa é no Republic. No mesmo horário, às 9 horas da noite. No domingo também tem espetáculo. É o Mensageiro do Rei no Ponto dos Truões às 7 da noite. E no mesmo horário, o Chorinha ao Pôr do Sol é no Otelo Bar. Você não pode ficar de fora, hein? E para fechar a noite de domingo, o espetáculo Nonada é no Teatro Creia às 8 e meia da noite. Essas foram as nossas dicas da Agenda Cultural. Gostou? Semana que vem tem mais. Até sexta-feira e bom final de semana. O Mensageiro do Rei. Este é o nome de um espetáculo que acontece aqui em Uberlândia e é promovido pelo curso de teatro da UFA. A gente conversa então para falar sobre esse assunto com a Jéssica que está aqui, que faz parte do elenco, é atriz também. E vai falar para a gente o que é o Mensageiro do Rei. É um trabalho de vocês, faz parte da formatura do curso, enfim, conta para a gente, Jéssica. Boa noite. Sim, boa noite. É um trabalho nosso de formatura, a nossa peça de formatura. E o texto é um texto indiano de um autor chamado Tagore e conta a história de um menino, Amal, que ele é órfão e é criado pelo tio. E ele é um menino doente e ele fica na janela da casa dele conversando com as pessoas que passam pela rua. E assim, o espetáculo trabalha de uma forma lúdica, essa coisa da doença, da passagem para o outro lado, o que é estar preso, estar livre. Então é uma história muito bonita desse menino e ele fica esperando a carta do rei, que vai trazer para ele a liberdade, junto com o rei, dessa doença dele. Que legal. Não vamos contar muita coisa, porque é surpresa, né? Aliás, como é que é esse espetáculo? Vocês formam, tem uma peça que vocês fazem no curso e agora como é que é? Mostrar isso para o público? Quer dizer, valorizar a cultura, trazer o que vocês passam na sala de aula para o público externo? É muito interessante que é uma disciplina de estágio, nosso estágio é uma montagem, no caso do curso de bacharelado, né? É um teatro aqui da UFO. E aí a gente trabalhou com objetos animados, com sombra, teatro de sombra, de animação. Então é muito bom estar passando isso que a gente trabalhou o semestre passado inteiro e esse para o público agora. E é bem diferente pelo que você falou, tem algumas coisinhas diferentes aí, né? É bem trabalhado, é bem bonito, esteticamente e o texto também é bem bonito. É daqueles que fazem chorar? Aquelas peças dramáticas ou não? Tem um pouquinho de comédia também? Como é que é? É divertido de assistir, mas tem uma carga emotiva grandezinha assim. E quantas pessoas são no palco? Quanto tempo de duração? Como é que é? O espetáculo dura mais ou menos uma hora, uma hora e pouco. São sete atores que vão se revezando entre as manipulações dos bonecos e dos personagens. E é isso. E é gratuito pelo que você me falou, né? É gratuito. Entrada franca todos os dias. A gente entra em cartaz agora, dia 31, e fica todos os sábados e domingos até o dia 15 de junho. Ah, e aonde vai ser? Na Trupe de Truões, na Ana Godói, aqui no Santa Mônica. Então vamos lá. Entra em cartaz amanhã e vocês vão ficar todo fim de semana até que dia? Até 15 de junho. Até 15 de junho na Trupe de Truões, né? Mas vocês têm uma apresentação também no Teatro Rondon Pacheco na próxima semana, né? Isso, na próxima semana, na quinta e na sexta-feira, a gente está às 20 horas no Teatro Rondon Pacheco. No Teatro Rondon Pacheco também é entrada franca? Entrada franca. Então é de graça, gente. Participe, porque além de você ter cultura, além de ver uma peça dessas pessoas que estudam aqui constantemente na UF, estão formando, estão com essa peça bacana, com essa história interessante, é de graça. Então não tem desculpa. Tem muitos dias para você aproveitar, para se divertir, para ver uma mensagem bacana. Enfim, Jéssica, acho que está dado o recado, né? É às 17 horas e aos domingos às 15 horas. Não. Às 17 horas e às 19 horas. É ao sábado às 19 horas. Ah, tá. Ok. Muito obrigado pela presença, pela participação. Tomara que vocês tenham sucesso na difusão dessa peça de vocês, tá? Um abraço, Jéssica. Uma exposição curiosa conta por meio de painéis ilustrados pelo artista plástico Valteno Espíndola, a história do desenvolvimento de Uberlândia por meio do saneamento básico. Uma linha do tempo bem criativa vai ficar à mostra em vários pontos da cidade. E a repórter Fabiane Silva tem outras informações. Olá, Kelson. A exposição Saneamento Você Faz Parte Dessa História está aqui no Terminal Central. E quem tem mais informações para a gente desse evento aqui é o Leocádio Alves Pereira, que é gerente ambiental do DEMAI. Leocádio, aqui a gente percebe que é contado de forma bem descontraída e ilustrada a história do saneamento de Uberlândia. É, essa foi a ideia para chamar a atenção dessa história, né, que ela vem sendo construída ao longo dos séculos. Então, já são quase 200 anos quando começou toda essa questão da ocupação aqui da região. E contar essa história, envolver as pessoas nessa história, por quê? O serviço de saneamento, ele existe em função e para a comunidade. Então, é um trabalho que a gente quer fazer, contar essa história e envolver as pessoas, fazer com que as pessoas interajam com essa história, conhecer um pouco. Muitas pessoas vieram para cá e não conhecem como que as coisas vêm acontecendo ao longo do tempo. Então, essa linha do tempo é mostrar isso, envolver as pessoas, interagir com as pessoas. E as pessoas experientes, né, vividas aqui há muitos anos e que tenham alguma história para complementar a nossa história, a gente está aguardando que elas também venham fazer parte dessa história. São cinco painéis diferenciados aí, começa desde 1818. As mudanças ambientais de lá para cá foram muitas, Leocádio? Com certeza. Nós sabemos que a ocupação da população em torno, nas margens de um rio, tem o benefício desse rio, mas também causa problema com esse rio, causam problemas ambientais. Isso não é diferente na história da humanidade. Agora, nós temos que mudar essa história de maneira positiva, quer dizer, conscientizar a população, fazer a população fazer parte dessa história, se envolver nisso, né? É um benefício que a população tem, que é o saneamento, é a saúde, mas também fazer a nossa parte justamente para ajudar a cuidar do ambiente no qual vivemos. A gente percebe essa interatividade nos painéis, onde as pessoas podem, inclusive, colocar o rosto e fingir que foi um personagem do passado. Exatamente, a ideia é essa, fazer com que se envolva na história e que ele apareça no momento, numa fotografia, mostrar aos amigos, colocar no Facebook e fazer essa brincadeira, mas uma brincadeira séria, vamos dizer assim, né? Contar essa história também e continuar contando essa história ao longo do tempo. E a ideia é a gente fazer um registro disso para que essa história seja bem contada. A exposição fica até sábado aqui no Terminal Central e depois? Depois nós vamos envolver com outros locais, né? À medida que nós vamos tendo a permissão para montar esse trabalho, nos hipermercados, nos shoppings, nos outros terminais, nas praças. Então, são momentos importantes e que a gente quer envolver as pessoas nessa história, porque a história de Uberlândia continua, a história do saneamento continua, e essa história tem que ser cada vez melhor. E o desenvolvimento da cidade também? Garantindo, né, a questão do desenvolvimento e garantir um desenvolvimento sustentável para a nossa comunidade. Ok, muito obrigada pelas informações. Kelson, é com você. E o nosso TVU Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, na segunda-feira, às seis e meia da noite, a gente está de volta com mais informações. Boa noite, bom fim de semana. Até lá! E o nosso TVU Notícias de hoje fica por aqui.